Quando os neão rush, as siena vão correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Os pássaros cantam, as grades vão derretendo Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no ovo! 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 Vem véi! Freestyle em 3, 2, 1 É, sunny, sunny, eu porradona de Zitane Eu quero que se dane os cara de minoxidil Fih, puta que pariu, que eu só curto pra viu Quem viu lá no Instagram, passou reto e nunca curtiu Viu, viu, eu não faço isso por views Que antigamente escutava no fone até um barril De rap, moleque, nu, doze, brin, canelis Me observando e não tava escutando do que adianta ver Se você nunca sei, se você sabe né mano, tô no labirinto Muitas vezes o ser humano tá aqui no redor e não sente o que eu sinto Que eu boto todo o conhecimento Ou parada que eu tô a miliano Você é sunny, eu sou a aventura de sano Tartaruga de 100 anos E se você acha que eu tenho conteúdo, eu vou ter o dobro renovo Você pode ter mais do que sua certeza que os moleque não é bobo Eu já tô comandando o jogo, então passa as cartas de novo Porque se o papo era o seu baralho, relaxa, eu tô tacando fogo Se foda os minoxidil, por isso que agora que você já erra Realmente se foda os minoxidil, porque a gente tá careca de saber essa guerra Sabe que eu falo pra tu uma parada? Nessa daqui você falando quase Mano, eu falo pra você, meu mano, se é barril, então eu escuto os bits de chave Sabe que eu falo pra tu uma parada? Que agora você até mandou Realmente, mano, a gente vê que é rei, por isso, mano, isso não é caô Sabe que eu explico uma coisa? Mano, se foda os minoxidil Mano, o que eu quero não é minoxidil, eu quero os bits de trio Então eu vou fazendo assim que eu freestyle, meu mano, você pode chegar fobado Por isso agora, parceiro, você é labirinto, por isso que você está filtrado Sabe que eu falo pra tu? Nessa daqui, se é labirinto, se é labirinto Eu fazendo aqui, eu nunca repito, e pra você, você sai perdido Tem mais? Acabou É isso, morre a vibe não, fulho, geral calma pra cima Bora, bora, famida Deixa eu puxar isso daí, zé? Vai, vai, zé, vai, velho Tamo quase passando a Batalha da Norte ali na live, hein, rapaziada, no número Pra vocês verem como o bagulho tá grande Isso é grande, sete as pessoas Vem, vem Então assim eu vou chegando, cê tá ligado E sem chamando que eu já vou inovando Então se é beat, nessa daqui vou encaixando E na minha cabeça tô desencaixando nos planos Porque achei que eu ia ser MC frustrado Eles me olharam, mano, e acharam que era capaço Falaram pra mim várias coisas Mas eu peguei essas coisas e saí outras e trans... Caralho Sabe que eu falo uma coisa, eu saí transformado E muitas vezes eu travo, sou transtornado Fazendo uns instale pra ver se isso me passa Porque na rua, mano, quando eu faço é arruaça Então explico uma parada pra você É arruaça, mano, eu fazendo esse RAP Já vi você puxando até umas paradas de arruaça Então é assim que encaixa com a caixa Vem, vem Três, dois, um Então tá, então tá, a chapa é chiquitinha Tá ali, três Dois, um Boom, baby, pra quebrar vidraça Arruaça Jacklock no beat, certeza que te esbagaça Mas hoje, infelizmente, cego estilhaço Que eu sei um por cento de todos meus compassos Cem por cento não aguenta Pegue câmera lenta Que os moleque é cabuloso Não adianta água benta Que eu tô em capotar e em capetar Eu vou te capotar pra te capetar novamente de novo Que eu tô no beat brincando Passo minhas palavras Mas não vou passar pano independente Eu não tô camuflado Acharam ruim que umas tranches eu tornar do mundo melhor Do que os cara que era contra Cê pode ter certeza que eu tô no beat E eu não vou curtir a lombra O mundo é desse jeito Cada um é o que quer ser E os que é contra eu só mando se fuder O bolsomino é foda Eu não faço moda Pode ter certeza Que nós incomoda Isso daqui é revolução dentro da roda Pra mostrar que não é numa praça Nós fazemos a hora Geral, hein? Barulho pra batalha! Mais barulho pra batalha! Começando por quem terminou Quem acha que o J-Glock foi superior Barulho, mão pra cima Goal! Sonny! Jurados! 3, 2, 1 J-Glock Próxima fase Muito parado de mudar Efeito por Sonny! Goal!